Qual é a tua opinião sobre este torneio? Tu que vens da Ilha do Pico, correto? A nível global foi uma experiência única, talvez, para nós, já que vivemos nas ilhas, não temos muitas oportunidades, então foi uma boa experiência vir cá, jogar contra estes atletas, a nível nacional. O que é que tiras sobre este torneio durante este fim de semana? Foi uma oportunidade para vermos outras realidades, outros jogadores daqui do continente, e notarmos a diferença entre o futsal de cá de fora e o futsal das ilhas. Gostavas de ter um torneio assim lá nas ilhas? Acho que sim. Na ilha? Sim, sim, acho que isso é uma boa experiência. E certamente irias aprender muito mais? Sim, claro. Aprender com outros jogadores, outros treinadores de outros clubes. Foi positivo? Sim, a nível global foi positivo. Queríamos mais, obviamente, como todas as equipas, mas foi uma experiência única. Não se és vencedor, mas no teu coração vais sair daqui cheio? Sim, claro que sim. Fomos muito bem recebidos e saímos daqui e tentámos dignificar o clube ao máximo. O próximo torneio está chegado, de certeza. Somos convidados. Parabéns e felicidades. Ok, obrigado. Obrigado. Tchau, tchau.